Muitas vezes tentando combater o bolsonarismo ou achando que está prejudicando o Bolsonaro, a imprensa e setores da imprensa acabam contribuindo para o bolsonarismo, principalmente para suas alas mais radicais. Até um débil mental como você devia saber disso. E jogando o debate público no lixo, independentemente do Bolsonaro, e já num pano maior, num pano de fundo maior. A imprensa muitas vezes presta um desserviço para o debate público e para a democracia porque firma falsos consensos e se insere numa bolha ideológica que só marginaliza o cidadão comum do debate público. E eu vou explicar isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas. Muito bem, eu estou fazendo esse vídeo inspirado por um artigo excelente, maravilhoso. Você que se interessa, você que é jornalista, você que é analista político, você que se interessa por política, que se interessa por imprensa, que se interessa por análise de mídia, você que é político, que vai disputar uma eleição, que gosta de política, você precisa ler este artigo. É um artigo da Paula Schmidt, que é uma jornalista para o Poder 360, e que trata exatamente sobre a questão que eu vou falar nesse vídeo. Não sobre o bolsonarismo, trata de uma maneira mais ampla, mas justamente por tratar de uma maneira mais ampla, que você precisa ler esse artigo para entender, inclusive, melhor o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Muito bem. Durante muito tempo, a maior parte da imprensa não levou o bolsonarismo a sério. Tratou como piada, tratou como um candidato sem chance, mas mais do que tratar como sem chance, como uma pessoa que simplesmente defendia ideias absurdas, e que, portanto, não deveria ter espaço no debate público. É, esse cara aí deve estar bêbado, está viajando na maionese, chamando o urubu de melouro, é isso aí. É, nos veículos de imprensa, né, você não via o Bolsonaro, fora os debates presidenciais, né, que era a obrigação legal, né, das emissoras de convidar o Bolsonaro, você não via o Bolsonaro, a partir do momento que ele se lançou, pré-candidato ali em 2014, 2015, sendo chamado para debates sérios em veículos de imprensa, em jornais, em TVs, em rádios, simplesmente porque o que ele defendia não era visto como legítimo, né, não era uma posição política a ser representada. Então, a imprensa tenta passar essa visão, né, de objetividade, né, de tratar os fatos de maneira objetiva, de maneira imparcial, e ouvindo todos os lados, porém, todos os lados que ela, imprensa, considera legítimos, né. Todo mundo aqui sabe muito bem da minha discordância do Bolsonaro, não é, para ficar bastante claro, que não é de nenhuma maneira uma defesa ao bolsonarismo, ao pensamento do Bolsonaro, porém, ao ignorar a existência do Bolsonaro, ao ignorar a posição política defendida pelo Bolsonaro, que por mais absurda que seja, é uma posição política, e é uma posição política defendida por boa parte da população, tanto que elegeu o presidente da república, a imprensa catalisou o discurso bolsonarista. Mas como assim? Se ela não deu espaço, se ele não participou do debate, como é que o discurso dele foi catalisado? Foi catalisado de uma maneira muito simples, ele tem um discurso antissistema, e a partir do momento que os grandes veículos de comunicação, portanto, parte fundamental do sistema político, do sistema democrático, não dão voz a ele, o discurso dele é respaldado pela ausência de voz dele na imprensa, porque ele fala, ó, tá vendo como eu sou marginalizado? Tá vendo como eles querem esconder? Não é? E realmente, a imprensa queria esconder o Bolsonaro, e queria ignorar a sua existência a todo custo. É claro que não funciona. Quanta petulância. O grande problema é que o Bolsonaro representa uma visão de mundo de milhões de brasileiros. Assim como, por exemplo, no mesmo Poder 360, você viu uma pesquisa recentemente mostrando, né, que o apoio para um eventual golpe militar caiu de 55% para 25%. 25% da população é gente pra caceta. 25% da população defendendo golpe militar, a gente tá falando aí de... Mais de 8 mil! 50 milhões de brasileiros. E quando o Bolsonaro participa de uma manifestação golpista que defende o golpe militar, a imprensa repudia, né, a imprensa o condena, mas para por isso mesmo, para por aí. Ela não desenvolve, né? Por que é absurdo o Bolsonaro participar de uma manifestação que pede aí sim? Aí, quem acompanha a política, como você que assiste esse vídeo, vai me responder, pô, Kim, você é um imbecil? Você é retardado por acaso? Parece que não refletiu bem sobre o assunto. É óbvio, porque aí sim, que é ditadura, é tortura, você ferir direitos humanos, é antiliberal, é anticonservador, é antirepublicano. Tá, todas essas palavras, liberalismo, republicanismo, democracia, tem um significado concreto para mim, para você que está assistindo esse vídeo. Só que não tem um significado concreto para, sei lá, 190 milhões de brasileiros. O seu João e para a Dona Maria, democracia é uma abstração, e que... Ah, o que é democracia? Ah, é um sistema político aí que tem aí hoje, e que eu voto. Mas é um valor em si mesmo? É bom? É ruim? Ah, é bom, sempre os falam que é bom e tal, mas significa grandes coisas para você, de 0 a 10, assim, se você fosse colocar o preço da passagem do ônibus, o preço do feijão, a qualidade dos restaurantes em volta da sua casa, o pavimento da sua casa, e as notas do seu filho, e democracia no ranking, o que seria mais importante para você? Ah, democracia, sei lá, ia estar lá no fundo, né? O seu João e para a Dona Maria, democracia é um negócio etéreo ali, não é tangível, não é um valor a ser defendido, né? O seu João e a Dona Maria não vão sair na rua para defender a democracia, ela está mais preocupada com que horas vai passar o cara do gás, vai ela comprar o gás, Ah, aqui, você está falando que a Dona Maria e o São João são burros, e que por isso, eles não conseguem acompanhar o debate público e sofisticado feito pela imprensa? Não, o que eu quero dizer é que a imprensa, na medida em que não explica por que a democracia precisa ser defendida, não explica o que é democracia, não explica o que é a E5, trata a democracia como um consenso já formado, já dado, ela aliena e marginaliza essas pessoas do debate, e portanto age de maneira incompetente e irresponsável, porque a imprensa não é só responsável por aquilo que publica, ela também é responsável pela interpretação daquilo que é publicado, e vamos, sem romance nenhum, tratar a imprensa como ela deve ser tratada, inclusive com um artigo, até que o próprio Fernando Rodrigues, do Poder 360, me mandou, aí você falou, pô, por que você está falando sobre o Poder 360? Porque é um excelente veículo de comunicação, para mim é um veículo que faz as melhores análises, que tem a notícia mais precisa, notícias que eu vejo no Estadão e na Folha, uma semana antes, está lá no Drive, que é o serviço especial de notícia do Poder 360, ou no próprio portal do Poder 360, não tenho vínculo nenhum, não tenho patrocínio nenhum, não tenho interesse comercial nenhum em promover o Poder 360, amanhã pode ser o pau em mim, mas o ponto é que faz um bom trabalho de jornalismo profissional, não estou citando aqui como fonte do artigo à toa. Bom, para tratar de imprensa, a gente precisa lembrar que quem faz a imprensa, são jornalistas que tem o interesse direto em promover a própria carreira profissional, que é absolutamente legítimo, mas vamos lembrar, são seres humanos, assim como o advogado quer ganhar a causa ali, ganhar dinheiro e crescer, ter um bom escritório, o empresário quer aumentar o número de funcionários e ter mais lucro, etc. O jornalista também é um cara que antes de qualquer coisa, pensa em si mesmo, lá na própria carreira, no próprio trabalho, no próprio prestígio. Como qualquer pessoa, muito bem. Da mesma maneira o dono do veículo de comunicação, está muito mais preocupado com o lucro, com o número de cliques, com a audiência que ele vai ter, e eu conheço vários donos de veículos de comunicação, que tem pensamento, ah, não tem ideologia nenhuma, o meu negócio aqui é audiência e dinheiro, e é legítimo que ele pense assim, ele tem um negócio, é para ganhar dinheiro, ponto final, não interessa se é uma indústria de alumínio, ou se é um jornal de televisão, o cara está lá para ganhar dinheiro, para ter lucro, e muito bem, e é legítimo que tem. Mas é importante a gente ressaltar isso, para não ficar aquela, a imprensa tem como objetivo promover o debate, fortalecer a democracia, né? Ah, qual é? Cai na real. No final das contas, a imprensa, os veículos de comunicação são empresas como qualquer outra, como quaisquer outras, porém, que tem um poder maior na política, pela sua função, pela natureza do negócio. Tem um poder maior, a imprensa tem mais poder na política, que é a Coca-Cola, por razões óbvias, que a imprensa trabalha com notícias políticas, e por informar o que acontece na política, e sendo esse canal de informar, e ser essa ponte, né, entre população política, políticos e políticas públicas, é claro que ela vai ter muito mais poder de barganha do que havaianas, né? Muito bem. Isso dito, você marginalizar uma opinião política, por mais absurda, por mais abjeta, que você acredite que seja, por exemplo, outro dia, eu participei lá num debate da Globo News, e os jornalistas tinham, por exemplo, a questão do lugar de fala, como uma coisa dada, né? Não, lugar de fala é uma coisa que todo mundo concorda, né? Só negro tá no lugar de fala pra falar sobre negro, só mulher tá no lugar de fala pra falar sobre mulher, sobre feminismo, etc, e isso, ponto tá dado. E não há discordância legítima nesse sentido, há discordância dentro do lugar de fala, e aí sim você pode discordar. Esse não é o pensamento da maioria das pessoas, e não é porque a maioria das pessoas pensa o contrário, que a maioria das pessoas estão certas, porém, quanto mais a imprensa se distancia, ou não dá voz, ao cidadão comum, a pessoa normal, que não tá lá o dia a dia vivendo política, que não tá lá toda hora falando sobre política, formando consenso sobre política, ir lá numa bolha, e sempre com seus amigos, o grande mal das redes sociais, e pra reforçar, antes de eu falar sobre o grande mal das redes sociais, acho que as redes sociais são um baita de um avanço, eu não estaria aqui e não fossem elas, inclusive você tá assistindo esse vídeo por meio de uma rede social, muito bem. Mas o grande mal dela é fechar as pessoas numa bolha, ou seja, as redes sociais te incentivam a ficar assistindo conteúdo sobre coisas que você já concorda, pra você reafirmar as coisas que você já acredita, e portanto você fica numa bolha preso, muitas vezes achando que aquela crença é consensual. Nesse mesmo mal, a imprensa tá incorrendo já faz alguns anos, e eu lembro como o MBL era tratado pela imprensa durante o processo de impeachment da Dilma, ou como fascista, ou como nazista, ou não era levado a sério, era um bando de moleque, ou era liberal entre aspas, ou era financiado por alguém e tinha alguém por trás, ou não era uma coisa a ser levada a sério, ou era uma ameaça gigantesca ou monstro, é absurdo, né? E da mesma maneira eu vejo o bolsonarismo sendo tratado agora. Ou o bolsonarismo é uma baita de uma ameaça que vai destruir o mundo, ou o bolsonarismo é uma piada. Um dos poucos veículos que eu vejo tratar o bolsonarismo como uma visão a ser escutada, porque é a do presidente da república, e portanto precisa ter um espaço pra fazer o seu ponto, é a CNN. Muitos jornalistas criticam a CNN, porque a CNN dá voz pra comentarista bolsonarista, ou porque dá voz pro próprio Bolsonaro. Só que dá voz também pra gente anti-bolsonarista de direita e de esquerda, como deve ser feito. Não adianta você tapar ali, ah, não gosto, essa ideia é absurda. Como, pode ser a ideia, vamos pegar assim, pra não parecer que eu tô falando de bolsonarismo, ou de petismo, ou de qualquer outro, vamos pegar o nazismo. Precisa abafar o nazismo e não deixar nenhum nazista falar em nada. Não, deixa falar e põe gente pra rebater. É que o nazismo não tem espaço, crescimento nenhum no Brasil, etc. Tô usando como exemplo justamente porque é absurdo, é esdrúxulo, né, ele ganhar espaço no debate público. Mas tem ideias com espaço no debate público, e que tem muitos adeptos, e cada vez ganham mais adeptos, que são absurdas, que são antidemocráticas, que são autoritárias, e que precisam ter um contraponto, precisa ter o holofote jogado sobre elas, não pra dar destaque e catalisar esse discurso. Porque o discurso já tá crescendo, com ou sem imprensa. A imprensa deveria ter o papel de jogar a luz e trazer transparência pro debate, pra ideais políticos que têm representatividade. Esse pra mim é o principal ponto. Não interessa a opinião do dono da rádio, do jornal, da TV. Não interessa a opinião do jornalista. Não interessa a opinião do editor do jornal. Interessa se tem pessoas que acreditam naquilo, ou se não tem. Se tem pessoas que se sentem representadas por aquela corrente política, ou se não tem. Porque se não tem, aí beleza, não precisa tratar no debate público de uma corrente política que não tem representatividade, porque não tem o porquê. Se ninguém acredita naquilo, ou um número muito pequeno de pessoas, não tem porquê você ter aqueles argumentos expostos, ou aquelas ideias rebatidas. Agora, se tem um grande número de pessoas, por mais que você discorde, por mais que o jornalista seja contra, por mais que a ideia seja absurda, tem um grande número de pessoas que se sentem representadas por aquela ideia, e que, se não assistirem aquela ideia, sendo representada nos veículos de comunicação, vão ficar mais suscetíveis a discursos populistas, de gente que vai lá e vai falar, ó, tem uma grande conspiração da imprensa, dos empresários, dos globalistas aqui, que é pra você não conhecer essas ideias, né? Estão perseguindo gente aqui, que conhecem, que acreditam nessas ideias, justamente pra você não conhecer a verdade, né? É a elite querendo esconder a verdade. Quando na verdade, é só a elite não tá escondendo verdade nenhuma, ela tá basicamente agindo de maneira arrogante, na própria bolha ideológica, nos próprios veículos de comunicação, defendendo as próprias ideias, ignorando todas as outras, como se elas não existissem. Tá querendo esconder aquelas ideias? Tá, mas não por um grande plano maquiavélico, é por pura arrogância e negligência. E essa arrogância e negligência, que levou as elites a ignorarem o Bolsonaro, não levar a sério o Bolsonaro, e a não dar nenhum tipo de espaço pra que o bolsonarismo fosse debatido, eu não tô falando do bolsonarismo ser defendido nos veículos de comunicação, eu tô falando pra ele ser debatido nos veículos de comunicação, com gente falando a favor, com gente falando contra, justamente esse tipo de coisa que levou o Bolsonaro ao poder, né? Então eu não tô falando, ah, vai dar espaço pra essas ideias, vai dar ideia, vai dar espaço pra um cara defender golpe militar, pra quê? Pra mais gente defender golpe militar? Não, você já tem 50 milhões de brasileiros defendendo golpe militar, você precisa colocar a gente lá pra debater, que defenda o golpe militar, pra que outra pessoa mostre o quanto é absurdo, e o quanto faltam argumentos pra você defender um regime ditatorial. Porque se a gente não for capaz de defender a democracia num debate público, meu amigo, então a democracia sequer merece ser defendida. Se a gente não tem a capacidade de ir num veículo de comunicação, e mostrar por que o AI-5 tá errado, e por que ele precisa ser repudiado, meu Deus do céu, a gente tá numa sociedade de incapazes, de imbecis, de mulas, de antas, eu preciso ter medo de mostrar uma ideia num veículo de comunicação, porque eu não tenho capacidade suficiente de convencer, não o meu debatedor, mas quem tá assistindo o debate de que as ideias de democracia, de república, são superiores, seria a mesma coisa de eu falar, olha, eu acho que nenhum socialista tem que ter espaço no debate público, acho que nenhum comunista, vamos supor, tem gente que defende que o liberal vá pro paredão, eu defendo que essas pessoas que defendem que o liberal vá pro paredão, vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta, vá pro debate público, vá pra rádio, vá pro jornal, vá pra TV, e que debatam de preferência comigo, você tá louco, nem pensar que eu vou encarar esse maluco, porque eu consigo, eu tenho plena confiança, na minha mínima capacidade, de defender, que a minha vida é um direito humano, e que independentemente dele defender uma revolução ou não, um regime político, de comunista ou não, não existe nenhum tipo de ideal político, que esteja acima da vida humana, pra ele botar no paredão, e fuzilar gente que discorda dele, meu amigo, se eu não for capaz de defender isso, eu vou pra casa jogar dota, assistir Jojo, sabe, eu não, acabou, eu denuncio o meu mandato, vou embora, você não tem a capacidade mínima de defender isso no debate público, a mesma coisa serve pros comentaristas, pros veículos de imprensa, pros editores, pros jornalistas, meus amigos, você não tem capacidade mínima, de defender a democracia, a ponto de ter medo de colocar um cara, que seja contra, pra expor o ponto de vista, e você ir lá e rebater, e descer o cacete no cara, aí meu amigo, vai tricotar né, É isso meus amigos, esse vídeo ficou longo demais, mas é um recado importante, porque é angustiante, ver como a imprensa, involuntariamente, continua trabalhando, e continua ajudando o Bolsonaro.